Olá pessoal, meu nome é José Carlos Santana, eu sou atleta e professor de educação física e fui também o último vencedor da meia maratona urbana que aconteceu há 20 anos atrás aqui na cidade de Petrolina. Por isso, fico feliz em ver uma iniciativa do River Shopping em resgatar esse tipo de prova, até porque Petrolina merece e tem todas as condições apropriadas para esse tipo de evento, certo? Por isso, eu gostaria de convidar vocês a estar no dia 19 de maio lá no River Shopping para participar desse grande evento. Eu e minha equipe já fizemos as inscrições e vamos estar lá aguardando vocês.